Gente, eu tô com muito medo Caramba, a câmera quase caiu da minha mão, caramba E agora? E agora, mano? Peraí, vai embora! Ai, eu vou ficar aqui segurando Peraí, peraí, fica pra cá, segura a porta pra não abrir Me ajuda aqui Tem alguém aí nesse banheiro, mano? E agora? Não vamos deixar abrir Laira, cuidado, peraí, não vamos deixar abrir, Laira Não, peraí Ai, caramba, segura aí Tá, meu Deus, tá segurando Tem alguém aqui, mano Não, deixa eu abrir Tá Ai, caramba, caramba Ai, caramba, segura aqui a câmera, segura aqui a câmera Rápido Eu tenho mais força Ai, Larissa, do céu Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, Alissa Ai, meu Deus, calma aí Não, sai daqui, sai daqui Ai, Larissa Vamos sair dessa casa Meu Deus, ai, peraí Cuidado, cuidado Ai, meu Deus do céu Corre, Larissa Deixa eu ver se não tem ninguém Não tem ninguém Não Corre, corre Corre Meu Deus, corre Vem, vem, vem Corre pra cá Fecha essa porta Fecha, Larissa E agora? Você tranquiu essa porta aqui de trás? Eu ouvi Tem dois Tem dois Que susto Larissa Sai Sai fora Larissa Tem dois Tem Tinha algum lá E depois O outro Ele do nada Ele pulou a janela Como isso, Madelichel? Gente, a minha casa A minha casa É de dois andares Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, de novo Claro Tranca, tranca, Larissa Eu quase escorreguei Nossa Eu pisei no pé cheio de água Gente, derramou alguma água Não sei da onde Peraí Larissa Cuidado Sai daqui Você tá assustando a gente Vai embora Quem que é você? Vamos ver se ele se for Vamos ficar esperando aqui Clara Tem dois coelhos Tem dois coelhos? Gente, eu tô pingando de suor Vocês Vocês não sabem Nossa O que que foi isso? Ele é muito forte Ele é muito grande Ele tá tentando abrir a porta Tá Clara Ele tá tentando abrir a porta Ai, caramba E se ele der a volta de novo? Eu não sei como, gente Ele escalou a parede E entrou pela janela do meu banheiro Ai, meu Deus Meu Deus Foca aqui O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa Meu Deus Meu Deus Eu tenho que esclavar E agora? Se esconde Se esconde no banheiro Calma aí, meu Deus do céu Se esconde no banheiro Ai, Laira Caramba Como ele pulou essa janela Olha o tamanho dessa janela Ele pulou Laira Meu Deus do céu Gente Ai, meu Deus Meu Deus Laira, fica aqui Eu esqueci que tem uma porta aqui, gente Tem uma porta Eu tenho que trancar Então já fecha Eu tenho que trancar Olha aqui, a porta tava aberta Nossa Ai, gente do céu Como não tem tringo Essa porta não tem tringo E agora? Laira, não tem tringo Como que... Ai, meu Deus Laira, fica aí Fica perto dela Tá Ai, meu Deus Eu vou ficar fechado aqui Com a produção Ai, gente Sai daí, Laira Sai daí Não, peraí Não, eu tô... Sai Eu não vou deixar você abrir Eu tô com a minha irmã Ai... Sai daqui Não, 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 não Sai, Laira Sai 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 Meu Deus Cuidado Peraí Vê se você consegue ver Não, peraí Eu acho que ele foi embora Eu tranquei Na hora que eu fechei A mão dele ficou entalada, gente Eu acho que eu machuquei muito a mão dele Meu Deus Eu tô pingando Eu não sei o que eu faço Mas como que ele conseguiu Laira Vai escalar Vem cá Eu vou pegar você Laira Ai, meu Deus Meu Deus Gente Eu vou espiar Pra ver se não tem ninguém Pra gente ir Vai aparecer a mão inteirinha Peraí Tá Filma aí pra mim e fala Ninguém Não Não, ninguém Vamos, Laira Vamos tentar descer Meu Deus Gente do céu Gente do céu Eu tô filmando com a câmera O meu celular, gente Ele não tá aqui Ai, meu Deus Olha isso Caramba, peraí A gente vai ter que ir Ai, você tô pingando, Laira Eu tô muito nervosa, gente Já tá aboitecendo Ai Por que, gente Ai, meu Deus Eu tô com muito medo, Laira Tá tudo escuro lá embaixo Olha isso Peraí, peraí Todas as portas estão abertas, gente Peraí Tem uma porta de vida ali Que tá aberta Laira do céu O que que foi? Oi? O que foi? Não sei, Laira Você quer ir lá com o coelho? Eu também não É muito feio Eu tô passando mal Olha isso Eu nunca fiquei assim Eu tô muito nervosa Minha mão tá pingando Laira Verdade Gente do céu Meu Deus Tem alguém Caramba Vem lá de cima Vai Agora Vai 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 Meu Deus Peraí Sai Sai Vem aqui Vem aqui Vai Ai meu Deus Ele não vai abrir, gente Ai Deus Me ajuda Me ajuda Sim Ai, vai Eu tô com muito medo Peraí, peraí, peraí Calma, era muito perigoso Seguinte Peraí 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 Não sei A porta já tá aberta A porta tá aberta Tá aberta Você ia fechar Você ia trancar aqui dentro Eu tô ouvindo uns barulhos de pássio, gente Socorro Sai 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 Traquei Sai Eu traquei Filha da porta Eu traquei Ai meu Deus do céu Peraí Vem Vem Cuidado Eu tô pingando aqui A gente já tá 40 minutos Com o banheiro fechado Janela A porta Assim Não dá pra me ligar pra ninguém Eu tô sem celular Produção tá sem celular A gente vai ter que sair agora Porque os barulhos acabaram Tá E é isso Vamos ter que sair Eu vou achar meu celular Já vou ligar pra minha mãe Vem aqui logo E ó Hoje A gente não vai dormir aqui Tá A gente vai todo mundo dormir na casa da minha mãe Tá bom A irmã vai dormir lá na casa da mamãe Eu não vou dormir aqui Tá muito perigoso Vamos sair Vem com o Silvio E a gente tá agora Vem aqui Tá fechada agora A porta tá fechada Tava aberta Não dava Tava Tava aberta Oi? 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 Tava aberta Tava aberta Tava aberta Eu tô comendo Nossa, calma Nada Nada? Nada Não tem ninguém aqui fora Ninguém Eu acho Vai fechar? Vamos fechar É melhor Vamos fechar Fechar Pronto É melhor fechar É melhor fechar Gente É isso Eu não vou dormir aqui hoje